Boa noite, eu sou Kimberly Mello e vou apresentar as notícias impressas do jornal O São Gonçalo de amanhã, 2 de maio. Homem é morto durante troca de tiros com PM em Niterói. Após roubar um carro, um suspeito ainda não identificado acabou sendo baleado durante uma perseguição e troca de tiros com policiais militares na noite de terça-feira em Pelo Atiba. Trio é apreendido com arma e drogas em São Gonçalo. Diogo Ribeiro, de 18 anos, Diogo Duarte, de 25 e um adolescente de 13 anos foram apreendidos após troca de tiros com policiais na noite de terça-feira na favela da Quarenta, no Boa Sul. E no esporte, Leandro, o eterno ídolo do Flamengo, participará do revezamento da tocha olímpica no dia 1º de agosto em Cabo Frio. Outras notícias você encontra no nosso site e no Facebook. Curta a nossa página e assista também os nossos vídeos no YouTube. Tchau!